pegou, pegou sério? ué, pegou, pegou mesmo tucunaré? tucunaré o rapaz aí ó o garoto já acertou o tucuna e aí, é isso que ele usou galera abaixa aqui ó, pra ver segura minha linha aqui aí ó, vocês vê se não funciona olha só cara tá dando barato muitas riscas peraí o moleque já acertou de novo peraí, deixa eu tirar aqui depois você fala aí, se compensa não convenha tá na frente da câmera Fabrício? abaixa mais um pouco deixa garantido peraí aí ó ele parece que já tinha sido atacado, olha só olha ó tamanho daquele que eu peguei no primeiro do vídeo passado do tucunaré é ó soltar né olha só que bonito velho pegou aqui ó na ponta pegando ele pegou vou soltar ele aqui vai lá, vai embora vai foi embora é é a garota tá afiada hein rapaz eu não sei ó pegou aí, peguei glória a Deus, ô rapaz tucunaré pela pressão tucunaré piranha é piranha, piranha olha 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 só rapaz olha segunda teste com essa isso que tá dando certo aí ó graças a Deus olha só galera galera preço muito piranha eu esqueci de trazer o alicate, tá lá na bolsa só que até voltar deixa eu ver se a câmera tá pegando tá tentar tirar aqui isso aí ó vambora eita pegou, ó pegou, falei sempre tem esperança piranha aqui ó ai garota fabreze vai que é dele foi pra lá ui deixa eu ver aqui ó parasita tá fácil sair isso aqui bora bora peguei, peguei ih rapaz, tô com naré peguei ae garota tuconinha 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 aqui olha olha, tá na fase paca vai comer paca ele ai bonito ó ai cadê, ai ai formiga no pé aqui nossa bonita hein olha só tentando procurar uma posição aqui onde acho que assim vai ficar melhor pra não ficar contra a luz rapaz, que beleza é bucudo hein peraí jovem peraí peraí calma ele tá tentando se debater ai até agarrou meu dedo aqui peraí a bolsa tá ali do lado mas pera 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 eu sei que eu tenho que usar alicate mas tem um monte de formiga no meu pé também peraí tá soltando aqui ae beleza tuconinha bonita ae você conseguiu agarrar a linha lá cara não vai ter que essa aqui ela tá afunda agora hein bora minha mão aqui tá gravando beleza tá gravando nem acreditei ae deixa ele embora né tá na hora né ó bicho vai embora sabia que só solou uma pipa ali com a escarte agarrou no mato e ele fica de longe puxando desbicando rapaz aqui na frente nossa aqui na frente nossa voltou caraca na minha cara velho que loucura rapaz ele correu pra cá ó rapaz que bicho bonito que susto é a grande hein vai isca olha aquele pegou o rapaz é forte hein ah soltou de novo não 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 ele tá aqui na frente agora eu pude me sentir como o Fabio Fergona com aqueles ataques inesperados tô tentando ver se ele tá aqui por aqui ainda porque eu vi que ele voltou pra água mas não saiu correndo assim lateral ele ficou mais ou menos aqui ó onde soltou da isca ele ou ela não sei quero jogar ali tentar aquela direção ali nem todo peixe é tão espantado opa ó ó eu vi alguma coisa ali ó era folha pegou pegou tô com naré ih rapaz ó bonitinho aqui ó ah soltou ah não era traíra deu pra ver era traíra não nada não se afundar afundou bate braço vai lá pega um reminho lá vai vai dois vou pegar os dois ó olha tacando aqui ó hein pega lá pega o molinete ali ó ó ó o da iscação né ó será Tá? O cara tá atacando aqui. Nossa, deve estar de ir atrás. Nem dá. Pegou. Pegou mesmo. Tucuna. Aí, ó. Pegar, garoto. Já vendo se eu não estivesse gravando? Tá gravando não? Tá gravando. Ah, tá. Que susto. O bicho tava paradinho ali, velho. Pé do borco. Calma, calma. A esquinha funciona. Esquinha. Ó, mais uma da Banggood que chegou pra gente. Aí, ó. Funcionando. Funcionando. Olha que bicho bonito. Olha só. Maior esse aqui, ó. Grandinho. Grandinho. Maior que os últimos que nós pegamos nos últimos vídeos. Sim. Bacana, né? Bonito. Funcionou aí, ó. Mais uma da Banggood. Foi embora. Nossa. Bateu ali e já foi sumindo. É, o molinete tá dando água, né? Pensa. Jogar aqui de novo e pegar outro, né? Ou não pegar ele de novo, né? Será? Pegou. Boa. É maior. Ixi. Caraca, velho. Vai ter grande. Boa, moleque. Dois. Nossa. Esse é maior do que o anterior. Tá mais forte. Bom, pelo menos parece maior pela força. Ou é pelo onde ele agarrou? Não. Um pouquinho a coisa maior. Olha. É, tá feliz dois. Um atrás do outro. Caraca, eu mitei, cara. Nunca isso aconteceu. Mesmo da um que o outro. Só que esse aqui tá mais forte. Calma, garoto. Calma, garoto. Segura aqui, Fabrício. Nunca pegou dois peixes um atrás do outro. Não é pedido assim não. Primeira vez. E detalhe. A gente testou o escarcial aqui nos últimos dias. Não pegou nada, cara. Tava todo mundo falando que também tava pegando nada. Tava pegando nada. Ué, sábado mesmo. Sábado tinha umas 5 pessoas aí testando. Não pegou nada. E detalhe. E hoje tá dia chuvoso. E mais frio ainda. Fechado. Tempo fechado. E é isso aqui. Garrou de... Complicado isso aqui. Ah, tá saindo. Soltou. Mais um, velho. Deixa eu jogar, né? É um pouquinho maior. Parece que é um pouquinho maior. Maior, maior. Olha só que beleza. Maior, rapaz. Isso aqui só... Ah, tira uma foto pra mim, por favor. Ah, tá gravado. Tá gravado? Tá gravado. Vai ter essa cena pro resto da sua vida. Dois tucunarei, um atrás do outro. Eu quero jogar também, velho. Eu quero pegar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Soltar ele? Tem que soltar, né? Vai lá, vai embora. Vai lá, Fabrício. Sumiu. Se você tá pegando, tem que pegar também, velho. Pô, fazendo trabalho simples ainda. Trabalho simples. Chuk, 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 chuk. Só insistir. Opa. Pegou? Pegou. Pô. Sério? Pegou. Pira. 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 Olha o tamanhozinho do negócio. Ai, ai. Tá com fome? Tá. Ah, não. Eu tô querendo. Tucunarei. Olha o tamanhozinho do negócio. Acho que entrou na frente sem querer. Ó, nossa, na cabeça. Vai, volta aí a garateia. Cuidado com meu dedo, só. Foi. Foi. Tchau. Pegou. É, tô pegando. Pegou. Você disse que queria pegar. Não, calma aí. Eu quero tucunarei também. Calma aí, galera. Não saia do vídeo agora. Eu tenho uma coisinha muito importante antes pra falar pra vocês. A respeito das iscas que vocês viram no vídeo, né, que eu tava usando, na verdade elas são as iscas da Banggood, né? A Banggood nos enviou um kit de iscas artificiais que eu vou mostrar aqui pra vocês. Até do lado aqui, ó. Pera aí. Ó. Ó. Ó, acho que aí tem bastante, né? Pois é. Vem bastante isca. E essas são as iscas atuais que nós estamos usando. Nós estamos fazendo as capturas dos peixes que nem vocês viram aí no vídeo. E tem também... Pera que eu não mostrei tudo ainda não delas. E tem... Essas daqui também, ó. Ó o tamanhozinho disso aqui, ó. Ó que bacana. Tem aqui. Só que essas daqui eu ainda não testei. Essas daqui eu ainda não usei. Por quê? Porque essas isquinhas aqui eu quero fazer uma pesca específica pra utilizar elas, né? E tem que montar também um equipamento mais específico pra elas, né? Caso também porque elas são extremamente pequenininhas, né? Então elas são muito leves. Então eu tô montando todo um equipamento específico pra usar elas. E vou procurar uns locais bacanas pra poder estar utilizando elas, né? Pois então. A Banggood nos enviou esse kit de isca. Só lembrando uma coisa. Essa... Essa... Esse case aqui. Essa... Esse... Como é que fala? Ah... Esqueci o nome, velho. Esqueci. Como que fala? Essa caixinha aqui onde a gente coloca as iscas. É... Ela não manda isso aqui não. Esse aqui foi eu que comprei pra poder guardar as isquinhas que vêm aqui. Infelizmente eu acabei que quando elas chegaram, né? As iscas, eu não fiz unboxing. Eu não mostrei como que vem. Mas tem um vídeo no meu Instagram. Tem um vídeo no Instagram que eu até publiquei no Instagram, lembra? Eu mostrando abrindo a caixinha com as iscas, né? Na época. Ela vem uma caixinha pequenininha. Vem bem compactazinhas. Elas vêm todas separadinhas com um plásticozinho. Então elas não vêm emboladas. É... E cara, a caixinha é pequenininha, super leve e vem bastante isca. Muita isca. E pelo preço, cara, compensa demais. Pra você principalmente que é iniciante na pesca, que quer adquirir iscas articiais. Mas às vezes é complicado ficar comprando várias iscas, né? A gente sabe disso, né? Eu te digo uma coisa. Compensa você comprar um kit desse pra você iniciar essa pescaria. Ou pra você que já é praticante, mas você quer mais outras variedades de isca. Compensa demais comprar esse daqui. É... Que nem vocês puderam ver. As iscas funcionam. Então nas últimas pescarias nossas que nós temos feito com iscas artificiais. Que a gente tem tentado gravar. Eu tenho usado essas iscas da Banggood. O link tá aqui na descrição do vídeo. Acesse lá. Veja lá você mesmo. Cara, se você não puder comprar agora, põe lá como favorito. Faz seu cadastro. E quando você puder, você compra. E te digo. Não vai se arrepender. Realmente funciona. É bacana. Eu sinceramente estou muito feliz de ter essas iscas. São... Variedade que não falta. Então assim. Cor da água clara. Cor da água escura. Tá. Dia de sei lá como. É tal peixe. Tá aqui. Tem variedades. Bacana. Tem até assim ó. Nas meias. Elas tem umas bolinhas dentro delas. Ó. Pra fazer. Barulhinho. Pra chamar a atenção do peixe. Umas isquinhas menores ó. De variadas cores. Várias cores né. Fala certo. E a gente tá sempre testando. E sempre a gente vai estar trazendo os vídeos. Mostrando as iscas que são usadas. Galera. Se gostaram do vídeo. Deixa o seu like. Curta. Compartilha. Segue a gente no Instagram. Tá aqui os links abaixo dos Instagrams. Tá certo? Falar Instagrams. Não sei. Enfim. Vocês entenderam. Os links estão aqui abaixo. E nos vemos até o próximo vídeo. Sempre que eu puder trazer vídeo com isca artificial né. Que nem vocês tanto pedem. Eu vou estar trazendo né. Então. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Falou.